Os 10 P's do Marketing Digital Um guia completo para engajar clientes e implementar campanhas de sucesso De Damian Ryan Narrado por Oliver Agradecimentos Agradeço a Chris, Steven, Nancy, Suzy, Helen, Mark e a toda a equipe da Kogan Page. Produzimos oito livros em 13 anos. Não posso dizer que fica mais fácil com o tempo, mas não tinha como nada disso acontecer sem a orientação dessas pessoas, sobretudo nesta edição. Todos sabiam que eu estava muito ocupado cuidando dos clientes, mas a incrível Catherine Hartle liderou uma equipe de suporte que arregaçou as mangas. Obrigado. Agradeço também a todos os colaboradores. Há sempre tantas pessoas a quem agradecer, especialmente Mark Cunningham, Trenton Moss, John Walsh, Mark Ash, Andrew Watts, Brad Smith, Paola Marinoni e Bengu Atamer por suas palavras de sabedoria. Quero elogiar meus colegas de equipe na empresa, Maria, Emma, Will, Aká, Diana e Greg, por todo o seu apoio no dia a dia do trabalho. E, finalmente, nenhum desses trabalhos poderia ser publicado sem agradecer e mencionar as três mulheres mais importantes da minha vida. Tamara Jane Williams, por seu amor e apoio, mas também por ter sido uma grande companheira durante nosso lockdown em Londres. Alana e Katie, minhas adoráveis filhas, que escreveram sobre o TikTok nesta mesma edição. Sou um hashtag pai orgulhoso. Prefácio Donald Trump sabe o que você fez no verão passado. Alguns meses antes da pandemia de Covid-19 e do lockdown, fui a um workshop do TED Talk, onde os instrutores me lembraram da importância de um título marcante para melhorar o engajamento do público. Será que funcionou? O título chamou sua atenção? Fez você querer escutar o restante deste prefácio? Espero que sim, porque, para além do sensacionalismo do título, estou tentando, talvez de maneira desastrada, descrever o que realmente está acontecendo com o mundo digital e com nossa querida internet. Há anos eu tenho defendido uma internet aberta, uma rede livre em que todos podem ter acesso à informação, educação e entretenimento, bem como inúmeros negócios e serviços que facilitam nossas vidas e unem o mundo em um mesmo lugar. Esse cenário parece cada vez mais improvável. A realidade é uma constante barreira de proteção a ataques hackers e pouco investimento em cibersegurança, além de conteúdos pouco confiáveis, uso indiscriminado de dados pessoais, como mostrado no escândalo da Cambridge Analytica, e um evidente afastamento do governo em relação à globalização tecnológica, pela primeira vez em décadas. Aonde isso nos levará? Quais são as consequências para os profissionais de marketing digital agora e no futuro? Este livro ajudará esses profissionais a lidar com questões atuais e, possivelmente, capacitará uma nova geração de profissionais. Em relação ao futuro, acredito que corremos o risco de entrar de cabeça em um mundo fragmentado composto por várias internets e possibilitado por quebras de segurança, como a neutralidade da rede, nas quais cada um estabelece as próprias regras de acesso e conduta ao oferecer mercados online seguros e protegidos em troca do poderoso dólar. As novas internets podem variar por preço, conteúdo seguro, a um determinado custo. Localidade, por exemplo, apenas na China. Ou exclusividade, somente para membros. Será que o acesso a certas internets terá um custo? Pode apostar que sim. Portanto, todos aqueles que aspiram ao mercado digital devem aproveitar o custo simples atual, pois acredito que logo será muito mais complicado e exigirá um investimento significativamente maior para realizar campanhas online bem-sucedidas e internacionais. Pelo menos, essa é a conclusão a qual cheguei em meados de 2020, enquanto escrevia este prefácio. Porém, já chega de devagar. Vamos nos concentrar no presente. Tem havido uma negligência ao objetivo fundamental do marketing digital. Engajar a geração digital de maneira adequada, igualmente agradável e lucrativa. Em que o cliente se sinta apreciado e sinta que seu tempo e dinheiro foram valorizados. Esse é o mercado. Se você representa uma agência ou marca e não está preparado para atender a esse objetivo, bem, então não se engane, seus dias estão contados. É de se espantar que os bloqueadores de anúncios tenham se tornado um problema gigantesco para anunciantes e marcas? É surpreendente que os profissionais de marketing se esforcem tanto para manter o público e gerar fidelização? Está evidente que os clientes foram deixados de lado nessa conversa. Alguns dizem que o marketing digital está com os dias contados. Mas não é bem assim. O marketing digital ruim está com os dias contados, assim como profissionais e agências ruins. Desrespeitar a privacidade, irritar os clientes e cometer o erro de reproduzir online o que você faz offline são ações que não podem mais existir. Ser invasivo, incômodo, inconsistente, usando formulários online péssimos que não funcionam corretamente, e interfaces ultrapassadas que não se preocupam com a UX, experiência do usuário, ou a CX, experiência do consumidor, nem mesmo com um pouco de BX, experiência do negócio. Também são ações que não podem existir mais. Em outras palavras, se seus amigos conversassem com você como alguns profissionais de marketing digital o fazem, você provavelmente daria um soco na cara deles ou os deixaria falando sozinhos. Caso os profissionais de marketing queiram fazer parte desse cenário novo, desafiador e empolgante, é necessário nos unirmos e começarmos a ser mais inclusivos e empáticos em relação aos interesses dos clientes. Nos próximos anos, os profissionais de marketing serão julgados com base na experiência que proporcionam a seus clientes. Costumávamos falar dos 4Ps do marketing. Produto, preço, praça e promoção. Infelizmente, o criador dos 4Ps do marketing, Jerome McCarthy, faleceu há alguns anos. Ele não estava errado sobre os conceitos que criou, pois se tratavam do que nós conhecíamos e entendíamos naquela época. Eu reescrevi os 4Ps para se aproximarem mais da atual geração de stakeholders. Vamos aos 10Ps do marketing. 1. Performance Como sua atividade é medida em relação aos objetivos e aos concorrentes. A internet tem aproximado o mundo, mas o número disponível de fornecedores de serviços e produtos cresceu de modo considerável. O seu desempenho em relação ao engajamento digital leva você ao sucesso ou ao fracasso. 2. Presença Como você se mostra? Você aparece online, em aplicativo móvel, ferramentas de busca ou redes sociais? Você está presente? Tem boa aparência? Está funcionando? 3. Prazer Como seus clientes classificariam a experiência de usuário e cliente com você em relação a seus concorrentes? Quem é o melhor de todos? Se você souber a resposta, então, seja o melhor. Não se contente em ser o segundo melhor. 4. Proximidade Você está lá quando seus clientes precisam de você? Você está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana? A geração atual quer tudo para ontem. 5. Pertinência Você é relevante? Seu marketing e alcance são significativos para o que você precisa neste momento? Não sabe? Bem, se não souber, pergunte a seus clientes. Eles não mordem. 6. Processo Como a sua marca funciona para seus clientes? Como você engaja é um detalhe, mas o processo verdadeiro de prestação de serviços e pagamento, seria outro P, não deve ser negligenciado. 7. Personalização Não sei bem por que pensei nisso, mas toda vez que viajo para Dublin, a cada 10 dias ou mais, antes do lockdown, é claro, há um cara do controle de passaportes que verifica meu documento e diz Obrigado, Damien. Isso me faz sorrir e eu gosto dele. É disso que precisamos online, não da senhora Ryan ou do caro senhor. Quando feita de maneira correta, a personalização é muito poderosa. 8. Preferências Se seus clientes não quiserem ter uma relação muito pessoal, então lhes forneça preferências para que todos possam conhecer e aproveitar todas as vantagens que o relacionamento oferece. 9. Profit Lucro Estranhamente, o Profit não fazia parte dos 4 P's originais, mas deveria. Tudo o que você faz deve ser mensurável e muitas vezes o ROI, retorno sobre o investimento, é uma parte crucial dessa medida. 10. Pessoas Os números são muito úteis, mas não podemos nos esquecer de que estamos lidando com pessoas. Ignore isso por sua conta e risco. O passado, o presente e o futuro têm e sempre tiveram tudo a ver com os clientes. Nunca se esqueça disso. Independentemente da tecnologia, da concorrência e da mídia, agora é o momento de engajar com os clientes de acordo com as exigências deles. É hora de se empenhar e mostrar que você os adora. Se as mídias digitais podem ajudar a conseguir isso, então o marketing digital não está com os dias contados, muito pelo contrário. Nos capítulos que se seguem, conduzirei vocês em uma viagem ao mundo do marketing digital. Mostrarei como tudo começou, como chegamos à realidade atual e para onde os líderes de pensamento do setor acreditam que iremos no futuro. O mais importante de tudo é que mostrarei a você, de forma prática e sem exageros, como aproveitar o poder crescente das mídias digitais para engajar com os clientes, conduzir seus negócios até o topo do cenário atual do marketing digital e mantê-los lá. Este livro ajudará você e sua empresa a entender que o marketing digital se trata de pessoas, os clientes dos quais sua empresa depende para obter sucesso, e as pessoas de sua equipe, que são responsáveis por engajar e encantar esses clientes. Sabendo que a nova moeda é a experiência, ajudará você e sua empresa a escolher a melhor publicidade online e os canais de marketing que levarão suas ideias, produtos e serviços a um mercado enorme e em constante expansão. Dará a você a vantagem competitiva e ilusiva que o manterá à frente da concorrência. Preparará seu negócio para o futuro, ajudando você a compreender as origens do marketing digital e as tendências que estão moldando o futuro. Oferecerá um conceito amplo do mercado online, das oportunidades de desenvolvimento e dos fornecedores de serviços digitais que ajudarão sua empresa a aproveitá-las ao máximo. Dará exemplos práticos e reais de sucesso no marketing digital, incluindo marcas líderes que se tornaram nomes conhecidos em relativamente pouco tempo. Oferecerá insights por meio de entrevistas, análises e contribuições de especialistas em marketing digital. Por fim, fornecerá a você as ferramentas necessárias para aproveitar a internet ao máximo, a fim de levar seu negócio para onde quiser. Enquanto você viaja para esse mundo digital no livro, descobrirá como profissionais líderes de marketing em setores tão diversos como viagens, varejo, jogos e entretenimento para adultos tropeçaram em técnicas bastante eficazes para transformar as pessoas em negócios online, colhendo literalmente milhões como resultado. O livro lhe mostrará como aplicar a experiência desses profissionais para transformar sua própria empresa digital. Quer você queira abrir um negócio na internet trabalhando de casa? Galgar uma carreira em uma grande multinacional ou algo entre as duas opções? Quer você queira se conectar com seus clientes hoje e no futuro? São necessários canais digitais como parte de seu mix de marketing. A internet se tornou o meio de escolha para toda uma geração de clientes. A primeira geração a ter crescido com a garantia de acesso instantâneo à informação digital. Esse grupo usa as mídias digitais em todas as instâncias da vida de maneiras que nunca imaginávamos antes, nem mesmo em um passado recente. Hoje, a geração de nativos digitais está entrando no mercado de trabalho e gastando como nunca. Esse é o mercado de massa do futuro, e o desafio dos empresários e profissionais de marketing é tornar-se fluente nessa nova linguagem digital para que possam falar de maneira eficaz com o público-alvo. A televisão prendeu os clientes no sofá por anos. E agora é a vez das mídias digitais engajá-los de um modo que os primeiros arquitetos de tecnologia nunca poderiam ter sonhado. O advento do marketing de duas telas, ou até mesmo de três telas, está se tornando real. Basta ver como nossas próprias vidas estão mudando e como absorvemos os dados. Quantos de nós nos sentamos com frequência em frente à televisão com nossos notebooks, tablets e celulares, todos sendo usados ao mesmo tempo? A difusão dos computadores da Apple levou a um crescimento nas publicações impressas. Hoje, isso também está acontecendo no online, com os fenômenos do conteúdo gerado pelo usuário e das redes sociais. Pessoas comuns estão se tornando diretores, produtores, editores e distribuidores de seu conteúdo em mídias. O conteúdo que eles, seus amigos e o mundo querem ver. E esse é apenas o começo. A audiência da televisão em horário nobre está caindo e a mídia impressa sofre uma pressão crescente para lidar com a queda da circulação. Enquanto o modo antigo fica à margem, saturado e atrofiando aos poucos, as mídias digitais se transformaram em um mecanismo perfeitamente adaptado que oferece mais potência, oportunidade e controle do que qualquer outro formato de mídia poderia sonhar. Em outras palavras, é hora de correr atrás do smart money. Durante os últimos 28 anos, tive o grande prazer de trabalhar com essas novas mídias exigentes e em expansão. Conheci muitas pessoas inteligentes e falei com centenas de organizações com agendas diversas e muito desafiadoras. O único aspecto em comum era a busca por dados e conhecimento. Qualquer coisa que trouxesse à própria marca uma vantagem competitiva e ilusiva. Ao escrever este livro, eu quis torná-lo o mais informativo e prático possível. Cada capítulo começa com um resumo do conteúdo, para que você possa passear facilmente por eles e escolher aquele que aborda o tema de seu interesse. Deixei o jargão propositalmente de fora e, onde os termos técnicos foram necessários, expliquei-os de maneira clara no texto. Espero que o resultado seja um livro claro, informativo e divertido, mesmo para uma pessoa completamente iniciante no mundo digital. O livro mudou bastante desde sua primeira edição original, publicada em 2009. Aquela versão era mais focada em técnicas básicas com uma pitada de senso comum. Acredito que a segunda edição original tenha ficado bastante semelhante em muitos aspectos. Mas nela demonstrei mais evidências ao trazer alguns estudos de casos realmente empolgantes e provocantes. Em 2016, terminei a quarta edição e, ao fazer isso, percebi que não era mais um especialista em marketing digital. Marshall McLuhan, a inspiração por trás do meu trabalho, disse certa vez uma frase famosa. Não estou aqui para explicar. Estou aqui para explorar. Essa é uma das citações mais influentes que orientam não apenas a quarta edição, mas as três edições anteriores de Os 10 P's do Marketing Digital. Um guia completo para engajar os clientes e implementar campanhas de sucesso. Não podemos perder muito tempo com aquilo que não sabemos, pois se tornará irrelevante ou impreciso. O melhor a se fazer é buscar maior compreensão sobre um assunto, a fim de aplicá-la aos desafios diários. As técnicas estavam se tornando tão complexas e a tecnologia estava mudando de forma tão rápida que precisei reunir um grupo de verdadeiros especialistas para me ajudar a trazer a você, ouvinte, o melhor conteúdo possível. Esta é a quinta edição, ou a edição 5.0, que soa mais legal. Então, o que mudou? Muita coisa. Cada capítulo foi atualizado de acordo com os últimos avanços em tecnologia, campanhas e mídias, e também foram incluídos novos estudos de caso que dão suporte a cada um dos capítulos. Assim, você tem em mãos o que os profissionais de marketing ao redor do mundo têm procurado. Um livro que lhe mostra como usar, com sucesso, a internet para vender seus produtos ou serviços. Ele começa com a origem do meio digital, conduzindo a vários formatos das campanhas de marketing digital. O livro viaja pelo mundo reunindo fatos, números, comentários e opiniões de especialistas reconhecidos, marcas e organizações de diferentes áreas. Fazendo com que revelem o segredo de como a internet ofereceu essas condições para eles. E lembre-se, o marketing digital não está com os dias contados. O marketing digital ruim, sim. Bem-vindo ao livro e ao mundo onde seus clientes esperam ter uma experiência positiva e gratificante. Lista de colaboradores Mark Ash, CEO na Pure360 Mark tem mais de 20 anos de experiência em marketing por e-mail e digital e ocupou uma série de cargos de liderança sênior no setor de MarTech. Ele começou a carreira na DoubleClick no início da publicidade digital e liderou a expansão de vários outros negócios de marketing digital. Dave Ashbolt, diretor de PPC na Passion Digital Limited Dave Ashbolt é o diretor de PPC na Passion Digital Limited. A Passion Digital é uma agência digital multipremiada e especializada em campanhas estratégicas de alto desempenho em SEO, redes sociais, PPC, conteúdo, web design e desenvolvimento. Unindo criatividade, tecnologia e dados, a agência cria soluções exclusivas para problemas complexos de marketing. Bengua Tamer, cofundadora e diretora da Buzz MyVideos Bengua Tamer é ex-gerente do Google e do YouTube e se tornou empresária na área de tecnologia. Ela é cofundadora e diretora da Buzz MyVideos, uma plataforma de dados mensurável e escalável, em que marcas e agências monetizam de maneira eficaz os clientes millennials. A Buzz MyVideos é uma empresa digital da próxima geração que cria, faz curadoria, distribui e monetiza vídeos online. Guy Bereziner, consultor e especialista em GDPR Guy tem mais de 25 anos de experiência trabalhando em negócios e desenvolvimento de parcerias no setor digital, especializando-se em estratégia de marketing, vendas online, marketing de desempenho e tecnologias de publicidade digital. Ele tem certificação profissional em GDPR, Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, sendo qualificado para avaliar e orientar as empresas sobre conformidade, e é especialista em mídias, marketing e publicidade. Wayne Bloodwell, especialista em tecnologia programática e fundador e diretor executivo da The Programmatic Advisory. Wayne foi um dos primeiros usuários de tecnologias programáticas no Reino Unido e fundou a The Programmatic Advisory em 2016. Ele atualmente faz parte do Drum de Gerati, lista das 100 pessoas mais influentes em publicidade no Reino Unido, e foi indicado duas vezes para o Prêmio Digital Trading Leader of the Year. Simon Boker, especialista em automação de marketing na ServiceNow da Austrália. Simon é diretor regional de soluções de fluxo de trabalho do cliente na ServiceNow da Austrália. Ele tem 15 anos de experiência ajudando executivos e gerentes seniores a adotar a tecnologia e transformar a maneira como interagem com os clientes e gerenciam o marketing. Julia Bramble, especialista em redes sociais e fundadora da BrambleBus. Julia Bramble, uma ex-cientista forense, é coach, treinadora e palestrante na área de redes sociais. Como fundadora da BrambleBus, Julia ajuda as organizações a aproveitar ao máximo as redes sociais e o marketing online. Seu foco é a pessoa por trás do crescimento digital e comercial por meio de conexões. Pauline Cabrera, fundadora da BelaMyCreative. Pauline é fundadora da BelaMyCreative.com, fornecendo serviços de web design e marketing digital. Seu objetivo é ajudar aqueles que estão começando na área de negócios online e marketing digital, sobretudo web designers, blogueiros e profissionais de marketing. Mark Cunningham, cofundador e diretor executivo da Winfresh. Mark Cunningham é um empreendedor serial e cofundador e CEO da Winfresh, uma empresa inovadora que adota o DAES, Data as a Service, e é sediada no Reino Unido. A Winfresh fornece inúmeros serviços de análise de dados, principalmente para os setores imobiliários de seguros e de bancos. Cecília de Laviesca, diretora global de marketing digital da Passion Digital Limited. Cecília é diretora de marketing digital da Passion Digital. Depois de trabalhar com mecanismos de busca por mais de 10 anos, inclusive como gerente de SEO, na UGV, ela se tornou grande conhecedora de SEO e de suas integrações com outros canais digitais. Ela tem ajudado diversos clientes, incluindo a National Trust, a KPMG e a Sony. Martin Doyle, CEO da GQ Global Martin é CEO e fundador da GQ Global. Com formação em engenharia, anteriormente Martin administrava um negócio de software de CRM. Com o tempo, ele adquiriu bastante experiência e se estabeleceu como um divulgador de melhoria da qualidade dos dados e especialista do setor. Paul Evans, consultor estratégico de marketing para empresas de tecnologia e mídia e ex-diretor global de mídia da Vodafone. Paul é especialista internacional em marketing e mídias digitais. Como diretor global de mídia da Vodafone, Paul criou princípios operacionais como estratégia de crescimento, definiu e consolidou parcerias com empresas de tecnologia e mídia. Estabeleceu padrões de segurança e verificação da marca e foi responsável por criar uma abordagem que une toda a atividade de busca, social e programática em diferentes mercados. Filipa Gamse é especialista em marketing digital e autora do livro 42 Regras para uma presença vitoriosa na web. Ela é docente e membro do Conselho Consultivo para Marketing Digital na Circus Street, uma empresa de treinamento online onde oferece cursos de marketing digital e estratégia e desenvolve ferramentas de avaliação da aprendizagem online. Kevin Gibbons, CEO da Resignal Kevin é CEO da Resignal, uma agência premiada que ajuda as marcas a impulsionar o desempenho de tráfego orgânico. Kevin já se apresentou em mais de 100 conferências de marketing digital ao redor do mundo, escreve textos na internet com frequência e já trabalhou com marcas conhecidas, como a Expedia, a Deloitte e a ASICS. Ele foi nomeado Personalidade de Buscas em 2018 no UK Search Awards. Cadie Jones, diretora comercial na Biswax, da região EMEA Cadie Jones é diretora comercial na Biswax, da região EMEA, Europa, Oriente Médio e África, a plataforma de tecnologia publicitária que mais cresce no mundo. A Biswax é uma plataforma de compra projetada para as necessidades de compradores sofisticados, oferecendo grande vantagem comercial. A função de CAD inclui a gestão das equipes responsáveis pela expansão da empresa na região EMEA. Jocelyn Leconte, diretora de buscas pagas da Merkel Jocelyn é diretora de buscas pagas da Merkel e já trabalhou com mais de 100 marcas, tendo sido listada na revista Women in Search em 2016, nomeada como uma das searches do Google em 2018 e tendo ganhado o prêmio Merkel EMEA's Excellence in Leadership em 2019. Ela é uma influência crescente no mundo digital. Paola Marinoni, cofundadora e diretora executiva da rede Buzz My Videos Paola Marinoni é ex-gerente do Google e do YouTube e fundadora e cofundadora da Buzz My Videos, rede que reúne novas celebridades do entretenimento em vídeos online. A empresa fornece apoio a uma nova geração de produtores de vídeo talentosos para aumentar o público e monetizar o conteúdo por meio de uma rede multiplataforma e um programa de parcerias. Trenton Moss, líder coach da Team Sterka Trenton é o líder coach da Team Sterka, uma empresa de treinamento e coaching que cria equipes de produtos digitais de alto desempenho. Anteriormente, ele fundou uma das principais agências digitais do Reino Unido, especializada em design de experiência, escalou a empresa e saiu dela após uma aquisição bem-sucedida. Laura Oxford, diretora global de insights culturais, na We Are Social Laura Oxford combina métodos de pesquisa acadêmica com uma abordagem digital para acompanhar a cultura global. Desde as relações sociopolíticas que moldam os valores e as crenças das pessoas até as tensões da vida real que moldam a cultura da internet. Ela trabalhou com marcas multinacionais de todos os setores, como o Google, a Samsung, a Guinness e a Adidas. Katie Ryan, estudante de 17 anos e usuária do TikTok Katie é uma adolescente de Dublin, na Irlanda. Ela adora artes, ciências, skate, canto, teatro e moda. Ela também tem um pai muito legal. Katie acredita que o TikTok tem um impacto positivo em sua vida, pois a rede social lhe permitiu compartilhar sua criatividade e conhecer adolescentes que pensam como ela em Dublin. O artigo de Katie nos dá a visão sobre o papel do TikTok na vida de uma adolescente. Stephanie Ryan, editora do site We Are Social Stephanie é criadora de conteúdo social com sólida experiência em narrativas de marca, estratégia editorial, produção de conteúdo e copywriting. Como editora da We Are Social, ela trabalhou com diversos clientes do entretenimento, incluindo a Universal e a Netflix, criando conteúdos relevantes com os quais as pessoas realmente querem engajar. Brad Smith, fundador da Succeed Digital Consulting Brad Smith é o fundador da Succeed Digital Consulting, especializada em ajudar clientes e agências a obter o melhor resultado possível em projetos de MarTech. Em 2019, Brad foi eleito um dos UK's Top 100 Business Developers. Um prêmio de prestígio da revista The Drum. Rachel Smith, gerente de marca e conteúdo da Adludio Rachel é gerente de marca e conteúdo da Adludio, uma incrível startup de Adtech. Seu interesse e experiência envolvem pesquisa de comportamento do cliente e copywriting. Antes de ingressar na Adludio, Rachel fez doutorado em psicologia e saúde pública na Universidade de Wollongong. Think House A Think House é uma empresa de marketing para jovens que trabalha com marcas e organizações para ajudá-las a entender o público jovem e se conectar com ele. John Walsh, vice-presidente sênior da Europa na Engine Media Exchange, EMX. John lidera o crescimento e a expansão da EMX digital na Europa, o header bidding e a parte programática da Engine. John tem mais de 20 anos de experiência em publicidade digital e é colaborador e colunista tanto da CTIM como da CoinRivet.com, escrevendo sobre blockchain, ativos digitais e bitcoin. Gemma Walton, especialista em marketing de e-mail da Decision Tech Gemma Walton é especialista em marketing de e-mail e gerente de desenvolvimento energético da Decision Tech. Andrew Watts, sócio fundador da KHWS Andrew Watts é sócio fundador da KHWS, uma agência de ativação de marca. A ferramenta de vendas da empresa, Trigger Insight, é a única metodologia capaz de identificar de forma econômica os gatilhos mentais inconscientes e conscientes usados para tomar uma decisão de compra e pode ser aplicada a qualquer marca e categoria. Rob Webster, cofundador da Canton Marketing Solutions Rob Webster é o cofundador da Canton Marketing Solutions. Com 20 anos de experiência orientando marcas líderes internacionais em relação à configuração, estratégia e execução de marketing digital, Rob é um dos principais profissionais do setor. Rob Wellesby, diretor associado de gestão, performance, na Gravity Global. Rob trabalha com marketing digital há mais de 15 anos e tem experiência em SEO, buscas pagas, otimização das taxas de conversão e estratégia digital. Como parte da equipe de liderança da Gravity Global, uma premiada agência de marketing B2B, ele supervisiona campanhas de marketing digital e de busca para diversas marcas nacionais e internacionais. 1. Introdução Transformação digital O que esperar deste capítulo? Até o final deste capítulo, você terá respostas para as seguintes perguntas. Como alcançamos o início da era digital no marketing? Quais são as semelhanças entre a internet e as revoluções históricas dos meios de comunicação? Quantas pessoas estão na internet e com que rapidez ela está crescendo? Como a tecnologia digital está influenciando o comportamento do cliente? O que é transformação digital? E como a cultura de uma organização precisa mudar para que ela seja digital de fato? No início, em meio às ruínas de Pompeia, uma antiga cidade romana, você encontrará a escultura de um pênis em uma lápide empoeirada, criada estrategicamente para apontar o caminho para o que, na época, era um dos bordéis mais populares da região. Os guias turísticos lhe dirão que é o anúncio mais antigo do mundo, do negócio mais antigo do mundo. Embora essa afirmação seja discutível, o anúncio fálico é de fato muito antigo. O pênis de Pompeia foi enterrado pela erupção do Vesúvio, que destruiu a cidade em 24 de agosto de 79 d.C., mas a verdadeira origem do marketing é muito mais antiga do que isso. De acordo com historiadores especializados, o marketing como disciplina de negócios não surgiu até os anos 1950, mas as atividades dessa área tinham um papel fundamental no sucesso dos empreendimentos desde, bem, o primeiro negócio. Há poucas certezas no mundo dos negócios, mas uma delas é se você não informar aos clientes sobre sua empresa, não conseguirá mantê-la por muito tempo. Mas este é um livro sobre marketing na era digital, no presente e no futuro. É verdade. Estamos aqui para falar sobre o incrível mundo do marketing digital, que emergiu da obscuridade relativa do final dos anos 1990 e virou a tendência dominante dos negócios em 2020. Vamos analisar como empresas como a sua podem aproveitar a força dessa revolução online para se conectar com uma nova onda de clientes. Aqueles que integram perfeitamente essa tecnologia onipresente em suas vidas de maneira que nunca poderíamos imaginar há 10 anos. Este livro trata do futuro do marketing. Então, por que começamos olhando para trás? Nos anos 1960, em seu livro Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem, o teórico e filósofo canadense de comunicação, Marshall McLuhan, observou. É didático acompanhar os estágios embrionários de qualquer novo crescimento, pois esse período de desenvolvimento é incompreensível, seja na produção gráfica, no motor do carro ou na TV. Como geralmente acontece, uma compreensão básica do passado pode ajudar a compreender o presente e, por fim, esclarecer a visão de futuro. Portanto, aperte os cintos, pois vamos fazer uma breve parada para descobrir como o marketing evoluiu ao longo dos anos e como a publicidade e a tecnologia definiram um novo cenário de marketing que mudou essa área nos últimos 25 anos e continuará a fazê-lo no futuro. A transformação da publicidade A publicidade pode ser tóxica. A mentira, a história, a mensagem, a call to action, a imagem, a veiculação, a medição, o refinamento, tudo isso se transforma em uma poderosa mistura que pode mudar o mundo, basicamente. Em sua essência, a publicidade consiste em influenciar as pessoas, persuadi-las a fazer o que queremos, seja escolhendo uma determinada marca de pasta de dente, atendendo o telefone, usando um cupom, baixando um aplicativo ou visitando um site. Se bem executada, a publicidade tem o poder de desempenhar coisas incríveis. Se você tem um negócio, já está pondo isso em prática e continuará a fazê-lo. A publicidade através dos séculos A publicidade, componente essencial do marketing de qualquer negócio, já existe há muito tempo. O pênis de Pompeia é bastante moderno se comparado a algumas das relíquias publicitárias que os arqueólogos descobriram na Antiga Arábia, na China, no Egito, na Grécia e em Roma. Os egípcios usavam papiro para criar cartazes e panfletos, enquanto as propagandas encontradas, também feitas em papiro, e muitas vezes relacionadas a escravos desaparecidos, eram comuns tanto na Grécia Antiga quanto em Roma. Cartazes, placas e panfletos eram amplamente utilizados nas antigas 31 cidades de Roma, Pompeia e Cartago para divulgar eventos como circos, jogos e lutas de gladiadores. As pessoas têm tentado influenciar umas às outras desde o início da existência humana, utilizando qualquer meio e mídia disponíveis na época. A fala e a linguagem oral surgiram antes, é claro. Depois, alguém pegou um pedaço de pedra e começou a gravar imagens na parede de uma caverna. Imagens duradouras que contavam histórias, comunicavam ideias e mostravam formas de fazer determinadas coisas. Essa foi a primeira publicidade? A resposta é discutível, mas estas imagens, algumas das quais ainda existem hoje, certamente demonstram um conhecimento precoce do poder delas e das mensagens para influenciar a percepção e o comportamento dos outros. Durante os séculos XV e XVI, o desenvolvimento da impressão foi um marco significativo na publicidade, possibilitando aos profissionais de marketing alcançar um público muito mais amplo. No século XVII, os anúncios começaram a aparecer nos primeiros jornais da Inglaterra e depois se espalharam pelo mundo. Nascia a primeira forma de publicidade nos meios de comunicação de massa. Nos séculos XVIII e XIX, houve uma nova expansão na publicidade em jornais e, ao mesmo tempo, o surgimento da publicidade por correspondência, que mais tarde evoluiria para a enorme indústria da mala direta. Resposta direta. Esta sofreu uma incrível disrupção depois da internet, mas ainda existe até hoje. Em 1843, também foi criada a primeira agência de publicidade pelo pioneiro Volney Palmer, na Filadélfia. A princípio, as agências de publicidade atuavam como simples intermediárias em espaços jornalísticos, mas em pouco tempo se desenvolveram em prestação de serviços completos, oferecendo a seus clientes serviços criativos e de veiculação de anúncios. O século XX foi o início de uma nova era publicitária com o advento do rádio, um meio totalmente novo através do qual os anunciantes podiam alcançar potenciais clientes. Depois, veio a televisão, que mudou mais uma vez o cenário publicitário. No final do mesmo século, surgiu a internet, que saiu das mãos de especialistas em tecnologia e dos primeiros adeptos para se tornar uma valiosa ferramenta de negócios e de comunicação de massa. Nascia, assim, a era do marketing digital. Os avanços tecnológicos marcaram a evolução da publicidade ao longo da história, cada um alterando, sobretudo, a maneira como as empresas poderiam se comunicar com seus clientes. Curiosamente, no entanto, nenhum desses desenvolvimentos inovadores superou os anteriores. Em vez disso, serviram para incrementá-los, oferecendo aos profissionais de marketing mais diversidade, permitindo-lhes se conectar com uma maior variedade de clientes. Mesmo na era avançada atual de posicionamento por busca paga, campanhas de custo por clique, segmentação por palavras-chave e redes sociais, você encontrará as primeiras formas de publicidade funcionando. Passeie por qualquer mercado, praticamente em qualquer lugar do mundo, desde os mercados gastronômicos do centro de Londres até as feiras do norte da África e os mercados de Rua da Índia. E você será recebido com muito barulho, pois os vendedores gritam para disputar a atenção dos clientes que passam. A voz, o primeiro meio de marketing da história, ainda tem força na era digital. Os capítulos 6 e 8 explicam o ressurgimento considerável da voz e o importante papel que ela desempenha para os profissionais de marketing digital. A tecnologia por trás do marketing digital Como já mencionei, os avanços em tecnologia e a evolução do marketing estão intrinsecamente interligados, já que a tecnologia carrega marcos importantes na história do marketing desde sempre. O processo costuma acontecer da seguinte maneira. Surge uma nova tecnologia que é, inicialmente, de responsabilidade dos especialistas em tecnologia e dos primeiros adeptos. A tecnologia se posiciona de forma mais sólida no mercado e começa a se tornar mais popular, entrando no radar do marketing. Os profissionais de marketing inovadores entram em cena para explorar maneiras de aproveitar o poder dessa nova tecnologia para se conectar com seu público-alvo. A tecnologia torna-se convencional e é adotada como uma prática padrão de marketing. A imprensa, o rádio, a televisão e, agora, a internet, são exemplos de grandes avanços tecnológicos que acabaram mudando para sempre as relações entre profissionais de marketing e clientes em escala mundial. Porém, é evidente que marketing não se trata de tecnologia, mas de pessoas. Sob o prisma dessa área, a tecnologia só é interessante quando conecta as pessoas umas às outras de maneira eficaz. Há muitos exemplos de tecnologias ao longo do tempo que tiveram um impacto significativo em vários mercados. Tecnologias que podem ser desconhecidas e até mesmo irrelevantes hoje em dia. Um exemplo disso é a Muzak, empresa que inventou a música ambiente na década de 1930. O sistema para a transmissão e distribuição de sinais em linhas elétricas foi patenteado em 1922 pelo major-general aposentado George Owen Squire e os direitos exclusivos da patente foram comprados pela empresa norte-americana. Em 1934, sob o nome Muzak, a empresa começou a oferecer música ambiente nas residências da cidade de Cleveland. A Muzak parecia ter alcançado a fórmula para o sucesso, mas o advento do rádio comercial gratuito logo acabou com os planos da empresa no mercado. Com música gratuita disponível em novos aparelhos sem fio, os clientes não estavam mais dispostos a pagar pelo serviço da Muzak. Incansável, a empresa concentrou seus negócios na cidade de Nova York. À medida que os edifícios em Nova York eram construídos, havia elevadores em praticamente todos os lugares. A Muzak havia encontrado seu nicho e nasceu a música de elevador. Você pode pensar, e daí? A verdade é que, em comparação com as tecnologias gigantes da mídia contemporânea, como o rádio, a televisão e agora a internet, a música de elevador é insignificante. Entretanto, em seu auge naquela época, era novidade e alcançou muita gente. A Muzak conseguia influenciar opiniões e mercados, tanto que, para artistas daquela época, se sua música tocasse na rede Muzak, era praticamente garantia de sucesso. A questão é que a tecnologia pode inaugurar mercados totalmente novos e modificar por completo os já existentes. A adoção generalizada da tecnologia digital, a internet, os aplicativos de software e os dispositivos que permitem que as pessoas se conectem tanto à rede quanto umas às outras quando, onde e como quiserem, pode ofuscar tudo o que já foi feito antes dela. Essa adoção generalizada anuncia o desenvolvimento mais disruptivo da história do marketing. A explosão das tecnologias de marketing a que assistimos nos últimos 10 anos, mais ou menos, mostrou que essa disrupção continua em ritmo acelerado. No relatório MarTech 2020 and Beyond, a BDO, Rede Internacional de Empresas de Contabilidade Pública, Consultoria e Acessoria Empresarial, avaliou o setor de tecnologia e marketing do Reino Unido e dos Estados Unidos em 65 bilhões de dólares, com um aumento significativo de 52 bilhões em 2018, e o setor mundial de MarTech em aproximadamente 121,5 bilhões de dólares, representando um aumento anual de 22%. BDO 2019 Se essa disrupção representa uma oportunidade ou uma ameaça para você como profissional de marketing, depende bastante de sua perspectiva. Espero que o fato de você estar ouvindo este livro signifique que você a enxerga como uma oportunidade. Nota Confira a Tétrade dos Efeitos da Mídia, de McLuhan. É uma boa maneira de analisar a integridade de todas as mídias novas. Os entrevistados do relatório da BDO dizem quais seriam as oportunidades mais interessantes para suas organizações daqui a três anos. Ao pensar no futuro, qual você acredita que será a oportunidade mais interessante para sua organização daqui a três anos? Respostas em 2018. 29% dos entrevistados responderam Uso de automação de marketing para aumentar a eficiência. 17% responderam Machine Learning e Inteligência Artificial. 9% Realidade virtual e realidade aumentada. 16% Acompanhamento de clientes por dispositivos e canais, online e offline. 12% Coleta de dados do cliente para a obtenção de um entendimento exclusivo. 12% Tecnologias interativas, chatbots, wearables e internet das coisas. 1% Outras. 2% Uso de tecnologias blockchain no setor de Martech. Em 2019, 27% dos entrevistados responderam Uso de automação de marketing para aumentar a eficiência. 16% responderam Machine Learning e Inteligência Artificial. 14% Realidade virtual e realidade aumentada. 13% Acompanhamento de clientes por dispositivos e canais, online e offline. 12% Coleta de dados do cliente para a obtenção de um entendimento exclusivo. 12% Tecnologias interativas, chatbots, wearables e internet das coisas. 3% Outras. 3% Uso de tecnologias blockchain no setor de Martech. A primeira rede de comunicação mundial. A estrada do pensamento. Para entender o crescimento expressivo da internet, precisamos olhar para trás e ver como as primeiras tecnologias de comunicação evoluíram para a rede mundial de computadores interconectados que hoje chamamos de internet. A história da comunicação eletrônica começa com o telégrafo, uma rede de comunicação que cresceu de forma rápida em todo o mundo, permitindo a comunicação entre pessoas à distância de uma forma que parecia quase mágica, e mudou o mundo para sempre. Tom Stendard, em seu livro A Internet Vitoriana, 1998, usa o telégrafo como exemplo e traça paralelos surpreendentes entre o crescimento da primeira rede de comunicações eletrônicas do mundo e o crescimento da internet moderna. Stendard descreve as origens do telégrafo e a busca por transmitir informações de um lugar a outro mais rapidamente, nos dias em que a rapidez da comunicação dependia de um cavalo veloz e de um cavaleiro habilidoso. Em um dia de abril de 1746, no mosteiro da Grande Chartreuse, em Paris, cerca de 200 monges se organizaram em uma grande fila indiana. Cada monge segurava a ponta de um fio de arame de cerca de 7 metros e meio, ligando-o ao do colega ao lado. Juntos, os arames conectados dos monges formaram uma linha de mais de 1,5 km. Depois de concluída a fila, Jean-Antoine Nollet, um famoso cientista francês, pegou uma bateria antiga e, sem aviso prévio, conectou-a à linha de monges, dando a todos eles um forte choque elétrico. Esses monges elétricos demonstraram, então, que a eletricidade poderia transmitir uma mensagem, mesmo que dolorosa, de um local para outro em um instante, e foi o começo de uma revolução na comunicação. Em 1830, Joseph Henry, 1797 a 1878, um famoso cientista norte-americano que se tornou o primeiro diretor do Instituto Smithsonian, levou o conceito ainda mais adiante. Ele demonstrou o potencial do eletroímã para comunicações à distância ao usar uma corrente elétrica em um cabo de 1,5 km para tocar uma campainha eletromagnética na outra extremidade. Samuel Morse, 1791 a 1872, o inventor do código Morse, levou o conceito de Henry ainda mais adiante e fez dele um sucesso comercial, o telégrafo eletrônico. Em 1842, Morse mostrou como um telégrafo funcionava para duas comissões parlamentares em Washington e o Congresso votou a favor de investir 30 mil dólares em uma linha telegráfica experimental entre Washington e Baltimore. Foi uma votação muito acirrada, 89 votos a favor do protótipo, 83 contra e 70 abstenções de congressistas que evitavam ser responsáveis por gastar dinheiro público em uma máquina que eles não conseguiam entender. Apesar da hesitação dos congressistas, a nova rede de comunicação foi um enorme sucesso. Ela se expandiu em uma velocidade impressionante. Em 1850, havia quase 20 mil quilômetros de linha telegráfica cruzando os Estados Unidos. Dois anos depois, o número havia dobrado e a rede de linhas conectadas estava se espalhando rapidamente ao redor do mundo. Essa nova rede de comunicação encantadora transmitia notícias no mesmo instante, não mais em semanas ou meses, como de costume. Ela conectava pessoas à distância de maneiras antes inconcebíveis e muitos continuavam sem entendê-las. Os governos tentaram e não conseguiram controlar esse novo meio de comunicação. Seus defensores disseram que era revolucionário e sua popularidade cresceu em um ritmo sem precedentes. Os jornais começaram a publicar notícias poucas horas depois do evento em vez de semanas. Romances começaram a partir das linhas telegráficas, casais se casaram online, apostadores usaram o novo meio de comunicação para trapacear em corridas de cavalos. Tudo isso mudou a maneira como os negócios eram conduzidos ao redor do mundo. Durante essa geração, o telégrafo mudou a estrutura da sociedade. Parece familiar? Um artigo do The New York Times, publicado na quarta-feira, dia 14 de setembro de 1852, descreve a rede telegráfica como a estrada do pensamento. Não se trata de um grande trecho da Rodovia da Informação, que temos em nossa rede de comunicação revolucionária dos tempos atuais. A revolução da comunicação provocada pelo telégrafo deve ter sido uma maior reviravolta cultural do que o crescimento expressivo da internet nos dias de hoje. Pela primeira vez, as pessoas perceberam que podiam se comunicar quase instantaneamente, mesmo estando em outros continentes e do outro lado do oceano. Elas sentiram uma sensação de proximidade, uma união que não era possível antes. O sistema telegráfico foi defendido por alguns como um prenúncio de paz e solidariedade, uma rede de comunicação ligada por um fio que acabaria unindo países, crenças e culturas de uma forma até então inimaginável. Outros, é claro, usaram a rede para travar uma guerra de forma mais eficiente. A imensa expansão de ideias e de sonhos que se seguiu deve ter sido muito surpreendente e as oportunidades e o potencial de mudança também. Para uma comunicação rápida e a longa distância, o telégrafo continuou sendo a única opção na cidade até 1877, quando dois inventores rivais lutaram para patentear primeiro uma nova tecnologia que viraria o mundo da comunicação eletrônica de cabeça para baixo. O nome da tecnologia, telefone, os inventores, Elisha Gray e Alexander Graham Bell. Eles apresentaram seus pedidos de patente com poucas horas de diferença, mas Bell ganhou a disputa e uma batalha jurídica, hoje conhecida, se seguiu. As primeiras palavras transmitidas por um telefone foram pronunciadas por Bell, falando com seu assistente de pesquisa, Thomas Watson, na sala ao lado. Ele apenas disse, Sr. Watson, venha aqui, eu quero vê-lo. As primeiras redes de comunicação A história da internet começa de fato em 1957 com o lançamento do satélite Sputnik pela União Soviética. O evento indicou que os Estados Unidos estavam ficando atrás dos russos no que diz respeito à tecnologia, levando o governo norte-americano a investir fortemente em ciência e tecnologia. Em 1958, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos criou a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada, ARPA, estabelecida com um propósito específico. Asegurar que os Estados Unidos se mantivessem à frente de seus rivais da Guerra Fria na corrida tecnológica acelerada. Em agosto de 1962, um cientista da computação, Joseph Kau Robnett Leckleider, 1915 a 1990, vice-presidente da empresa de tecnologia Bolt, Beranek & Newman. Escreveu uma série de memorandos discutindo o conceito de uma rede intergaláctica de computadores. De maneira surpreendente, as ideias revolucionárias de Leckleider abrangiam praticamente tudo o que a internet se tornou hoje. Em outubro de 1963, Leckleider foi nomeado chefe dos programas de ciências comportamentais e de comando e controle na ARPA. Durante seus dois anos de mandato, ele convenceu a agência da importância de criar redes de computadores e, embora tenha deixado a ARPA antes de começar a trabalhar em suas teorias, era essa a semente da Advanced Research Projects Agency Network, ARPANET, a precursora da internet. Em 1965, pesquisadores conectaram um computador no Laboratório Lincoln do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, a um computador da Força Aérea dos Estados Unidos, na Califórnia. Pela primeira vez, dois computadores se comunicavam um com o outro usando informações por meio de pacote de dados transmitidos através de uma rede. A ARPA, depois renomeada Defense Advanced Research Projects Agency ou DARPA, disponível no site www.darpa.mil, iniciou o projeto ARPANET em 1966, alegando que ele permitiria que os poderosos computadores do governo, de universidades e instituições de pesquisa dos Estados Unidos se comunicassem uns com os outros e compartilhassem valiosos recursos de computação. A IBM e outras grandes empresas de informática da época estavam céticas, alegando que a rede proposta pela ARPA não poderia ser criada. A ARPA seguiu em frente com o projeto e, em 21 de novembro de 1969, os dois primeiros computadores foram conectados à recém-criada da ARPANET, um na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e outro no Instituto de Pesquisa de Stanford. No dia 5 de dezembro do mesmo ano, a rede dobrou de tamanho, pois eles conectaram a ela outros dois computadores, um na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, outro no Departamento de Artes Gráficas da Universidade de Utah. A nova rede cresceu rapidamente. Em 1971, 15 instituições norte-americanas estavam conectadas à ARPANET, e, em 1974, o número havia crescido para 46 e expandido para pontos no exterior, no Havaí, na Noruega e em Londres. Você recebeu uma nova mensagem de e-mail. O e-mail apareceu pela primeira vez no início dos anos 1960. Ele permitia aos usuários de computadores mainframe enviar mensagens de texto simples para a caixa de entrada de outro usuário no mesmo computador. porém, antes da ARPANET, ninguém havia pensado em enviar correio eletrônico de um usuário para outro através de uma rede. Em 1971, Ray Tomlinson, um engenheiro que trabalhava na ARPANET, escreveu o primeiro programa capaz de enviar e-mail de um usuário de um computador host para a caixa de entrada de outro usuário de outro computador host. Para distinguir o e-mail usado na rede do e-mail local, Tomlinson decidiu adicionar o nome do computador host do usuário ao seu nome de usuário. Para separar os dois nomes, ele escolheu o símbolo ARROBA. Perguntam-me com frequência por que escolhi o ARROBA, mas o ARROBA faz sentido, escreve Tomlinson em seu site. O objetivo do símbolo, em inglês, era indicar um preço unitário, por exemplo, 10 itens, ARROBA 1 dólar e 95 cents. Usei o ARROBA, que é chamado de AT em inglês, para indicar que o usuário estava em algum outro host, não no computador local. O e-mail, um dos serviços mais utilizados da internet e uma das ferramentas mais essenciais para os profissionais de marketing online, foi concebido como uma ideia posterior do programador. Tomlinson criou o e-mail porque ele achava que parecia uma boa ideia na época. Não havia nenhuma iniciativa para ir adiante e inventar o e-mail. A ARPANET era uma solução à procura de um problema. Um colega sugeriu que eu não contasse ao meu chefe o que havia feito porque o e-mail não estava em nossa declaração de trabalho. DA ARPANET A INTERNET O termo internet foi usado pela primeira vez em 1974 pelo cientista da computação norte-americano Vint Cerf, comumente referido como um dos pais da internet e hoje um executivo sênior e chief internet evangelist do Google. Cerf estava trabalhando com Robert Kahn na DARPA para encontrar uma maneira de padronizar a comunicação entre diferentes computadores host, tanto dentro da crescente ARPANET como entre esta e outras novas redes de computadores. O Protocolo de Controle de Transmissão, TCP, que definiram, evoluiu para se tornar o Protocolo de Controle de Transmissão, Protocolo da Internet, TCPIP, que ainda hoje é usado para transmitir informações de um computador para outro através da internet. Em 1983, a ARPANET começou a utilizar o TCPIP, o que muitos consideram marcar o verdadeiro nascimento da internet tal como a conhecemos. Também naquele ano, o sistema de nomes de domínio .com, .net, etc., foi inventado. Em 1984, o número de nós de rede ainda incipiente passou de mil e começou a crescer rapidamente. Em 1989, havia mais de 100 mil hosts conectados à internet e o crescimento continuou. Fazendo conexões, o surgimento da web. Em 1989, Tim Berners-Lee, um desenvolvedor britânico que trabalhava na Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, CERN, em Genebra, propôs um sistema de cruzamento, acesso e recuperação de informações através da crescente internet, baseado em links com hipertexto. O conceito de informação em hipertexto não era novidade e já estava sendo usado em programas particulares executados em computadores individuais ao redor do mundo. A ideia de vincular documentos armazenados em diferentes computadores através da crescente internet, no entanto, era bastante revolucionária. Os tijolos para construir a rede mundial de computadores já estavam no lugar certo, mas foi a visão de Tim Berners-Lee que os uniu. Eu só tinha que pegar a ideia do hipertexto e conectá-la ao TCP e as ideias do sistema de nome de domínio, DNS. E bingo, uma rede mundial de computadores, comenta Berners-Lee no site do W3C, World Wide Web Consortium. A primeira página da internet foi criada no CERN e foi ao ar em 6 de agosto de 1991. Ela continha informações sobre a nova rede mundial, como obter um navegador e como configurar um servidor web. Com o tempo, ela também se tornou o primeiro diretório da web, pois Berners-Lee mantinha uma lista de links para outros sites na página conforme eles apareciam. A web, uma nova fronteira. Até aqui, a internet era dominada por especialistas em tecnologia e cientistas em instituições de pesquisa. No entanto, o advento da web mudou esse cenário, tornando a informação online acessível a um público muito mais amplo. O que aconteceu em seguida foi impressionante. Entre 1991 e 1997, a web cresceu a 850% ao ano, superando todas as expectativas. Com mais sites e pessoas participando da reunião online todos os dias, era apenas uma questão de tempo até que os profissionais de marketing inovadores e especializados em tecnologia começassem a perceber a web como um potencial lugar para transmitir suas mensagens. Em meados dos anos 1990, houve uma explosão de novos negócios online geridos por empreendedores pioneiros que aproveitavam o enorme potencial desse novo e interessante meio de comunicação e se esforçavam para mostrar seu trabalho nessa nova fronteira virtual. Em agosto de 1995, havia 18.957 sites online. Em agosto de 1996, havia 342.081. Observe que enquanto este livro é escrito, existem mais de 1,2 bilhão de sites online. Na verdade, o número exato é 1,295,973,827. Mas ele já terá mudado quando este livro for publicado. O Vale do Silício estava repleto de capital de risco, pois os investidores apostaram muito dinheiro na internet. alguns com planos de negócios viáveis, outros com carismáticos fundadores que pegavam carona no que havia de predominante na web. Quase todo dia surgiam novos empreendimentos, vendendo todas as coisas possíveis ou não vendendo absolutamente nada. Empresas iniciantes investiram muito e cresceram rapidamente sem pensar tanto nos lucros, apostando o futuro na construção de marcas online fortes que conquistariam os clientes. Os lucros viriam depois, ou pelo menos era o que pensavam. Algumas dessas empresas se tornariam nomes famosos em poucos anos. Outras seriam esquecidas tão rapidamente quanto surgiram. Era uma época agitada, quase eufórica. A internet havia recebido o toque de Midas. Um negócio que tivesse .com em seu nome aparentemente conquistaria grandes feitos. As ofertas públicas iniciais, IPOs, das empresas .com criaram milhares de fundadores tornando-os famosos e incentivando mais loucuras. Foi a época em que surgiram algumas das marcas online mais conhecidas hoje. Sites como a Amazon, o Yahoo, o eBay e, em setembro de 1998, o Google. Boom, boom, bang! Durante algum tempo, parecia que os dias felizes do final dos anos 1990 continuariam para sempre, que a bolha.com era impossível de estourar. definido por investimentos especulativos e IPOs de alta tecnologia de elevada qualidade, o índice do Nasdaq continuou a disparar. Cada novo empreendimento de sucesso .com estimulava mais as ações do setor de tecnologia, enchendo um pouco mais a bolha. Em 10 de março de 2000, o índice Nasdaq atingiu uma alta de 5.132,52, no intraday, antes de alcançar um recorde de fechamento de 5.046 pontos. Depois disso, entrou em queda livre. O que aconteceu com as ferrovias nos anos 1840, o rádio nos anos 1920 e os transistores eletrônicos nos anos 1950 finalmente atingiu o boom das .com. Entre março de 2000 e outubro de 2002, cerca de 5 trilhões de dólares foram eliminados do valor de mercado das ações no setor de tecnologia. Os investimentos especulativos pararam subitamente. Os capitalistas de risco se tornaram menos indiferentes com o próprio dinheiro e as startups de alto risco com planos de negócios incipientes ficaram sem opções de financiamento. Como os lucros ainda eram um sonho distante, mesmo para startups de alto nível, os cofres logo começaram a esvaziar. Foi o fim da linha para muitas empresas. Apesar da instabilidade econômica, tanto o índice da Bolsa de Valores quanto a fortuna das empresas de internet continuaram a cair até 2003 quando de forma lenta e contínua, o cenário mudou e as coisas começaram a melhorar. Mesmo com alguns fechamentos, fusões e aquisições de alto nível após o colapso, a realidade é que para o setor da internet como um todo, a inevitável readaptação teve um impacto positivo. Essencialmente, o terreno foi preparado. Foi necessário se desfazer de inúmeros negócios inviáveis, mal concebidos e mal gerenciados, dando um choque de realidade naqueles que restaram. Sim, houve vítimas, mas em geral o setor ressurgiu mais forte, focado e otimista e sobretudo mais realista sobre o futuro. Dois outros elementos essenciais ajudaram na recuperação e até certo ponto no interesse do público pela internet. A ascensão meteórica do Google, do relativo desconhecimento ao domínio mundial em termos de ferramentas de busca na internet e a implantação acelerada do acesso à internet de alta velocidade e redes de banda larga para usuários residenciais. As pessoas podiam encontrar o que procuravam online no mesmo instante e ter acesso ao que quisessem, quando quisessem, sem ter que passar pela frustrante experiência de uma conexão discada. Isso transformou a experiência online, que antes era uma curiosidade passageira, e passou a ser uma ferramenta útil do dia a dia para um público de usuários muito mais amplo. Quanto mais pessoas usavam a internet, mais indispensável ela se tornava. O tamanho dos maiores nomes do mercado da internet cresceu substancialmente em escala, poder e valor. Em fevereiro de 2016, ainda que brevemente, o Google tornou-se a empresa mais valiosa do mundo. Por alguns momentos, ficou acima da Apple e fechou o dia com um valor superior a 533 bilhões de dólares. O marketing digital se tornou a forma de marketing mais poderosa de todas. E essa é a sua verdadeira dimensão. transformação digital A transformação digital é uma expressão muito usada e mal interpretada. Uma rápida busca das palavras no Google resulta em inúmeros anúncios de empresas prometendo ajudar a transformar digitalmente seu negócio. Mas há pouquíssimas empresas que podem se auto-intitular Digital First. O que realmente significa transformação digital? Nas palavras de Forrester, não se trata apenas de tecnologia, trata-se de reinventar sua empresa. É muito fácil para uma empresa se auto-intitular digital, mas apenas adotar um conjunto de tecnologias de marketing e torcer pelo melhor não é suficiente para dizer que sua empresa passou por uma transformação digital. A verdadeira transformação digital refere-se à mudança organizacional e de mindset necessária para ser uma empresa digital first. com a rapidez e agilidade necessárias para mudar ou introduzir novos produtos e experiências rapidamente. Explorar a tecnologia para criar operações Lean e deixar as pessoas livres para realizarem tarefas mais complexas que agregam valor. A transformação digital requer uma mudança de cultura e de estrutura organizacional. Uma empresa transformada digitalmente garantirá que a tecnologia seja totalmente integrada e utilizada em todos os departamentos. os dados serão integrados e não ficarão em silos inacessíveis. Uma empresa transformada digitalmente recrutará talentos bem como treinará o pessoal existente para preencher quaisquer lacunas de conhecimento e competências. A seguir, na visão dos especialistas, Trenton Moss explica o que a transformação digital realmente significa para uma empresa e analisa a ascensão e queda do diretor executivo de dados, CDO. Visão dos especialistas A ascensão e a queda do diretor executivo de dados Contribuição de Trenton Moss, líder coach da Tim Sterka A transformação digital começou a ganhar força no início da década de 2010 e a função de diretor executivo de dados, CDO, começou a surgir cada vez mais em empresas. Digital trata-se basicamente de cultura, processos e formas de trabalho. Em geral, a função do CDO, colocar em prática uma transformação digital, é fazer com que determinado negócio emite a cultura, os processos e as formas de trabalho das empresas criadas na era digital. Não é uma tarefa simples. No entanto, parece, embora seja estranho, que o número de CDOs está diminuindo aos poucos. Veja algumas razões pelas quais isso pode estar acontecendo. 1. Ninguém entende de fato o que um CDO faz. Para um CDO explicar o que ele faz de fato aos colegas senhores ocupados que pensam que é apenas administrar um site pode ser desafiador. Na verdade, o CDO é responsável por redefinir como uma empresa fornece produtos e serviços a seus clientes, melhorar as operações comerciais e modernizar as formas de trabalho, usar tecnologia e automação, quando necessário, para otimizar a experiência do cliente. Portanto, o cargo deveria se chamar diretor executivo de modelo operacional-alvo. Nome cativante, não é? Mas então, geralmente, os modelos operacionais estão sob a alçada do diretor de operações, COO. As pessoas encarregadas tanto do RH como das instalações não deveriam se apropriar das formas de trabalho? O diretor de marketing, CMO, desejará ser informado, pois o que o CDO faz terá um impacto direto nas comunicações aos clientes potenciais e existentes, o que se enquadra nas funções do CMO. Na maioria das vezes, trata-se de utilizar a tecnologia como uma facilitadora, o que o diretor de tecnologia, CTO, ou o diretor de tecnologia de informação, CIO, já fazem. Em qualquer cargo, as chances de sucesso são maiores se você tiver funções e responsabilidades muito bem definidas. Mas apenas o CDO não basta. É crucial ter o apoio de um CEO para que tudo aconteça de maneira adequada. 2. Você é ignorado com frequência e não garante um orçamento. Os CEOs tendem a ser super entusiasmados ao nomear CDOs pela primeira vez. Precisamos ser digitais, precisamos ser disruptivos, precisamos ser a Uber do nosso setor. Mas, quando a solução mágica da mudança não acontece de um dia para o outro, o foco tende a voltar à luta diária e aos negócios, como de costume. Garantir um orçamento não é novidade, mas para um CDO encarregado da transição de uma empresa para um futuro modelo operacional, as coisas podem ficar bastante difíceis. Considere os seguintes cenários reais que ouvi de alguns CDOs. O CIO disse que são necessários 50 milhões de libras para impedir o fracasso do centro de TI da empresa e que, sem ele, a empresa deixará de funcionar. O negócio gasta normalmente milhões de libras em publicidade na TV e o CMO continua assustando o CEO e o diretor financeiro com os piores cenários possíveis caso isso mude. As atividades do COO estão sendo alvo de redução de custos em conflito com o que o CDO está tentando fazer. Não importa o quanto um CEO acredita em sua visão de futuro digital, convencê-lo a assinar um orçamento e fazer com que outros principais executivos cooperem, quando isso não os ajuda a atingir seus objetivos, pode ser algo difícil. 3. Afinal, é uma função temporária. O termo digital provavelmente não existirá mais nos próximos anos, pois os modelos operacionais digitais simplesmente se tornarão modelos operacionais de negócios. E quando isso acontecer, o diretor executivo de dados, que na verdade é o diretor executivo de modelo operacional alvo, lembre-se, não terá muito o que fazer. Afinal, as empresas modernas nascidas na era digital não têm ninguém que domine o digital. Se sua função envolve conduzir uma mudança em determinado negócio, então essa incumbência não existirá mais no momento em que o sucesso for alcançado. Então, qual será o papel dos CDOs? Aos poucos, as atribuições desses profissionais estão mudando para diretor de produtos, CPO. Depois que um modelo operacional evoluído esteja funcionando, normalmente com equipes focadas no produto, é necessário um profissional para executá-lo. Diretor de experiência, CXO, responsável por todos os pontos de contato do cliente, do marketing até o produto e a retenção de clientes. CEO em outra empresa. Sua função de CDO abrange muito mais áreas do negócio do que a de principais cargos executivos. Portanto, são inúmeras responsabilidades importantes em jogo. Às vezes, um CDO em outra empresa, esperando que conduzir a mudança dessa vez seja um pouco mais fácil do que antes. Muitas vezes, não é. 4. É um pouco vergonhoso ainda recrutar um CDO. A função de diretor executivo de dados é temporária, conduzindo uma mudança de cultura, processos e formas de trabalho em uma empresa, seguindo o exemplo das organizações nascidas na era digital. E depois de feita essa mudança, ou pelo menos de encaminhar o empreendimento para a direção certa, tal função pode se tornar desnecessária. Recrutar um CDO em 2020 é quase admitir a todos que seu negócio está tão atrasado que nem está indo na direção certa. Os principais diretores da sua empresa ainda não entendem o que é necessário para sobreviver e prosperar a longo prazo no mundo digital. Em vez de recrutar um CDO, sua empresa pode ensinar os principais diretores a usar melhor os modelos operacionais digitais e as formas de trabalho. Chega de tecnologia, vamos falar de pessoas. Caso você não tenha conhecimento técnico, o mundo do marketing digital pode parecer um pouco assustador no início. Toda essa tecnologia deve ser bastante complicada, certo? Não necessariamente. Um dos pontos mais importantes para se lembrar se você for novo no marketing digital é o marketing digital não se trata de tecnologia, mas de pessoas. Nesse sentido, é semelhante ao marketing tradicional. Trata-se de pessoas profissionais de marketing que se conectam com outras pessoas, clientes, para desenvolver relacionamentos e, por fim, aumentar as vendas. A tecnologia apenas oferece ao profissional de marketing plataformas novas e interessantes que permitem a conexão com pessoas de maneiras cada vez mais diversas e relevantes. O marketing digital tem a ver com uma profunda compreensão sobre pessoas e seus comportamentos, como elas estão usando essa tecnologia e como você pode aproveitar isso ao máximo para engajar de maneira mais eficaz. É necessário aprender a usar as ferramentas à sua disposição, mas compreender as pessoas é a verdadeira chave para aproveitar o potencial do marketing digital. Distribuição mundial dos 4,5 bilhões de internautas por região, de acordo com o Internet WorldStats, em março de 2020. Distribuição de usuários de internet ao redor do mundo. Ásia, 50,3%. Europa, 15,9%. África, 11,5%. América do Sul-Caribe, 10,1%. América do Norte, 7,6%. Oriente Médio, 3,9%. Oceania e Austrália, 0,6%. Um mercado enorme e em crescimento. Embora as empresas de internet tenham sofrido danos financeiros e ficado com a reputação prejudicada devido ao estouro da bolha.com, a internet nunca parou de crescer, tanto em termos do número de sites quanto do número de pessoas com acesso à internet, do ponto de vista do marketing. Em março de 2000, quando a bolha .com estourou, estimava-se que havia 304 milhões de pessoas no mundo com acesso à internet. Em março de 2003, esse número havia dobrado para 608 milhões e, em dezembro de 2005, a população mundial online passou de 1 bilhão. Em março de 2020, o número era de 4,5 bilhões de pessoas. É mais da metade da população mundial e ainda está crescendo. Como a população online mundial e local aumentou consideravelmente, a penetração da banda larga também cresceu. Isso significa que não só há mais pessoas online, como também elas estão conectadas com mais frequência, por períodos mais longos, fazendo muito mais coisas nesse tempo. Ou seja, a penetração de canais digitais está crescendo de forma acelerada no mercado. Conforme o público potencial cresce, o mesmo acontece com o interesse pelo marketing digital. Os profissionais de marketing do mundo inteiro estão atentos e as grandes marcas estão levando a sério a internet e outros canais de marketing digital, tirando o escorpião do bolso e aumentando os investimentos com publicidade. em outubro de 2019, a UARC previu que os investimentos com publicidade mundial cresceriam 6% em 2020, ou seja, para 656 bilhões de dólares. E que a publicidade digital representaria, pela primeira vez, mais da metade de 336 bilhões de dólares. A UARC detalhou que sem o Google, o Facebook e a Amazon, o investimento mundial em publicidade é estável. Os formatos da internet juntos representarão mais da metade do investimento mundial em publicidade pela primeira vez em 2020. A rede social, o mecanismo de busca e os vídeos online são quase um sinônimo para Facebook, Google e YouTube do conglomerado Alphabet. O que esse triopólio representa na publicidade é claro. O investimento dos anunciantes fora dessas plataformas tem sido estável ou decrescente desde 2012. Os números divulgados em 2019 pela pesquisa conjunta do Internet Advertising Bureau UK e ABUK e PricewaterhouseCoopers PwC mostram que os investimentos totais com anúncios digitais no Reino Unido cresceram para 7,3 bilhões de libras no primeiro semestre de 2019, o que representa um aumento de 13%. Exibição de vídeos e busca foram os maiores motores de crescimento entre janeiro e junho de 2019, de 27% e 13%, respectivamente. Outros formatos sem vídeo continuam sendo o maior formato de exibição, até 8% ao ano, atingindo 1,45 bilhão de libras, mas os formatos de vídeo estão crescendo rapidamente, até 27% ao ano, atingindo 1,32 bilhão de libras. Enquanto isso, de acordo com as previsões da Zenit Media para 2020, o investimento mundial em publicidade crescerá 4,3% em 2020, com os vídeos online e as redes sociais sendo os canais digitais de maior crescimento entre 2019 e 2022, crescendo, respectivamente, uma média de 16,6% e 13,8% ao ano. Apresentação do Consumidor 2.0 A menos que você estivesse se escondendo em uma caverna nas ébridas exteriores desde 2004, conhecerá a Web 2.0. Os profissionais mais experientes da Web são muito conhecidos, mas o que isso significa? Vamos começar com o que a Web 2.0 não é. Uma nova versão da Web 1.0. A Web 2.0 não é uma revolução na tecnologia. É uma evolução na maneira como as pessoas usam a tecnologia. Trata-se de aproveitar o potencial de colaboração da internet para se conectar e se comunicar com outras pessoas de pensamento semelhante, onde quer que estejam, criando comunidades e compartilhando conhecimentos, pensamentos, ideias e sonhos. Caso já tenha compartilhado fotos no Instagram, lido um blog e comentado nele, procurado amigos no Facebook, assistido a um clipe no YouTube, se comunicado com um grupo de amigos ou familiares no WhatsApp, feito a dublagem de uma música no TikTok ou enviado uma mensagem pelo WeChat, então você usou as tecnologias da Web 2.0. De repente, parece que fomos bombardeados com a versão 2.0 de tudo e mais um pouco, pois diferentes setores da sociedade procuram demonstrar que eles são atuais e evoluídos. Há negócios 2.0, governo 2.0, educação 2.0, carreiras 2.0 e, é claro, marketing 2.0. Bem, sem querer extrapolar, gostaria de apresentar a você o novo e melhorado cliente 2.0. Era uma vez, os clientes estavam bastante satisfeitos ao sentar-se em frente a meios de transmissão passivos, aceitando o que estivesse sendo vendido pelos editores e produtores de programas. Sim, havia uma escolha. Você podia comprar um jornal diferente, ouvir uma estação de rádio diferente ou escolher um canal diferente, mas a decisão final, em termos de conteúdo disponível, era de outra pessoa. Depois veio a web e mudou todas essas regras. Hoje, com a web 2.0, banda larga e conteúdos ricos em mídia, os clientes estão no controle como nunca. Eles estão mais bem informados e podem escolher o assunto que quiserem, quando quiserem, da maneira que quiserem. Podem até criar o conteúdo e compartilhá-lo com os amigos, colegas e com o mundo. E de graça. Os analistas da Jupyter Research identificaram sete principais maneiras de como a adoção cada vez mais comum da tecnologia está influenciando o comportamento do cliente. Interconectividade A tecnologia digital em rede permite que os clientes se conectem mais facilmente entre si, seja por e-mail, aplicativos de mensagens instantâneas ou redes sociais, tais como Facebook, Twitter e LinkedIn, ou muito provavelmente uma combinação de todas essas plataformas. Os clientes estão interagindo com pessoas que pensam da mesma maneira em todo o mundo, sem se preocupar com o fuso horário ou a localidade. A interação entre eles reforça as redes sociais e constrói novas comunidades virtuais. A tecnologia está permitindo comparar as informações. Com a tecnologia digital, o conteúdo pode ser criado, publicado, acessado e consumido de maneira rápida e fácil. Como resultado, o alcance das notícias, opiniões e informações disponíveis para os clientes é mais amplo e profundo do que nunca. Os clientes podem conduzir as próprias pesquisas, comparando produtos e serviços antes de comprar. Conhecimento é poder e a tecnologia digital está fazendo com que o poder esteja a favor do cliente. Os filtros por relevância estão aumentando. Com o excesso de informação disponível aos clientes digitais, eles estão, por necessidade, aprendendo a filtrar o que é relevante para eles e a ignorar qualquer coisa que considerem irrelevante. Cada vez mais, os clientes digitais procuram ter suas informações agregadas, categorizadas e fornecidas, seja pelo e-mail ou pelos feeds RSS. Uma forma de recuperar automaticamente publicações, artigos atualizados de um site. Eles usam recursos de personalização para bloquear conteúdo irrelevante e empregam soluções de software para excluir mensagens comerciais não solicitadas. Os nichos estão aumentando. A quantidade e a diversidade de conteúdo online permitem que os clientes participem de grupos com interesses específicos e hobbies semelhantes aos seus. Pessoas que pensam da mesma forma se reúnem online. A população de clientes está se fragmentando em grupos de nicho cada vez menores, com exigências cada vez mais individuais. A microedição de conteúdo pessoal está despontando. A natureza interativa e interconectada das mídias digitais permite que os clientes se expressem online. Publicar o próprio conteúdo custa apenas um pouco de tempo e imaginação, seja por meio de fóruns de discussão, formulários de feedback, plataformas de votação, galerias de fotos pessoais ou blogs. Os usuários estão publicando suas opiniões online para que todos possam ver e consultando a opinião dos colegas na web antes de tomar decisões de compra. Com que frequência você verifica uma avaliação online antes de reservar uma mesa em um restaurante desconhecido, agendar um final de semana em um hotel ou até mesmo comprar um carro novo? Ascensão do prosumer. Os clientes online estão se envolvendo cada vez mais na criação dos produtos e serviços que compram, mudando o equilíbrio de poder do produtor para o cliente. Eles informam os produtores sobre o que querem de maneira muito clara. O nível de interação entre produtor e cliente é enorme. As pessoas estão mais envolvidas na especificação, criação e personalização de produtos de acordo com suas necessidades e são capazes de moldar as experiências e comunicações fornecidas pelos produtores. Os conceitos tradicionais de produção e marketing em massa estão se tornando cada vez mais ultrapassados. Sob demanda, a qualquer hora, em qualquer lugar. À medida que a tecnologia digital se torna mais onipresente na vida das pessoas, a aceleração dos processos comerciais também cresce, o que significa que os clientes podem satisfazer suas necessidades de maneira mais fácil, rápida e com menos obstáculos. Na economia digital, pequenas preocupações como o horário, a geografia, a localidade e o espaço de armazenamento físico estão se tornando irrelevantes. É um mundo em que a satisfação é quase instantânea e quanto mais os clientes ficam satisfeitos, mais eles querem agora, agora e agora. Para os profissionais de marketing, essa evolução do mercado e a mudança no mindset do cliente anunciada por ela trazem uma infinidade de novos desafios. Um dos mais importantes é o surgimento das fake news ou desinformação, que tem desempenhado um papel essencial no desafio de se comunicar com o cliente 2.0. No capítulo 7, veremos o surgimento de fake news e seu impacto na segurança da marca. Além disso, há a necessidade de as empresas estarem atentas às inúmeras desinformações na internet e de garantirem que qualquer conteúdo compartilhado com seu público seja de uma fonte confiável. Conforme os clientes usam cada vez mais novas formas de comunicação, apropriam-se mais das informações e entretenimento que consomem e se agregam em comunidades online cada vez mais específicas, os profissionais de marketing devem usar novas formas de engajamento. E o primeiro passo dessa jornada é entender o que é marketing digital. E é disso que se trata o restante deste livro. Estudo de caso SSE A SSE fornece eletricidade e gás a milhões de residências e empresas em todo o Reino Unido e Irlanda. E é uma das seis gigantes do Reino Unido. Localização Reino Unido e Irlanda Desafio A Invica, antiga Web Credible, começou a trabalhar com a equipe digital da SSE para desenvolver suas capacidades de design de experiência e apoiar seu programa de transformação digital a fim de otimizar as taxas de conversão por meio de jornadas de usuários-chave, transformar as capacidades digitais internas, implementar na organização o design centrado no usuário. Os objetivos da Invica eram os seguintes. 1. Conduzir pesquisas contínuas para validar o trabalho de design colaborativo, garantindo que a SSE pudesse expandir o negócio digitalmente e atender as necessidades novas e existentes dos clientes. 2. Atuar como uma parceira estratégica, ajudando a gerenciar o plano de ação digital, enquanto orientava e capacitava as equipes de SSE a seguirem as melhores práticas de experiência do usuário e a se tornarem mais eficientes. 3. Mudar a maneira como a SSE fornece produtos digitais, abandonando pequenos projetos táticos para realizar sprints de design bem executados em colaboração com as equipes comerciais e técnicas. 4. Liderar os projetos da equipe, ajudando a agilizar e melhorar os resultados do design e fornecendo recursos adicionais. Alinhada com os objetivos comerciais da SSE, a Invica concentrou seu trabalho na aquisição de novos clientes, na mudança de canais para pontos de contato digitais e na retenção de clientes existentes. Público-alvo Clientes residenciais de energia elétrica e gás no Reino Unido. Ação A Invica trabalhou todas as semanas na empresa ao lado da equipe da SSE para se tornar verdadeiramente integrada ao departamento digital. Isso permitiu à equipe entender melhor e influenciar mais nas formas de trabalho da organização. Veja um resumo do que a Invica fez ao longo de três anos. 1. Organizou workshops com os stakeholders para estabelecer e desenvolver objetivos comerciais e KPIs. 2. Avaliou a SSE quanto à maturidade digital para criar oportunidades de desenvolvimento de suas equipes. 3. Trabalhou ao lado da equipe para gerenciar e apoiar um roteiro de projetos táticos, realizando diversas pesquisas para fornecer insights práticos sobre a. O site da aquisição e B. A área de contas online. 4. Introduziu e executou sprints de design colaborativos trabalhando ao lado da equipe de projeto e dos stakeholders empresariais para passar por fases de pesquisa de descoberta, concepção, testes de guerrilha, prototipagem e testes de usabilidade. 5. Ajudou a desenvolver estratégias para o programa de testes A-B e testes multivariados da SSE. 6. Desenvolveu personas para representar os clientes e ajudou a incorporá-las no negócio com base nas várias sessões de pesquisa de usuário realizadas. 7. Treinou e orientou a equipe de projetos em todos os aspectos da experiência do usuário. 8. Trabalhou em colaboração para desenvolver uma biblioteca de padrões de design para melhorar a consistência do design entre os produtos e tornar a equipe SSE mais eficiente. O trabalho que a Invica fez com a SSE ajudou a mudar a cultura, implementar o design de experiência do usuário e melhorar a eficiência para impulsionar a transformação digital. Isso permitiu o fornecimento bem-sucedido de uma série de produtos centrados no usuário, dentre eles um serviço de cadastro acessível para todos, um novo aplicativo centrado no usuário para os clientes, projetando um serviço acessível para todos. Com uma carteira de clientes idosos, a SSE oferece um design inclusivo e trabalha arduamente para fornecer um serviço acessível a todos os clientes. As jornadas de cadastro online da SSE foram as experiências mais importantes e úteis para os usuários no site da empresa. Por isso, a Invica e a SSE utilizaram uma série de projetos de design com jornadas de cadastro de alto nível para dar início à jornada de acessibilidade da organização. Essas iniciativas trouxeram a oportunidade ideal para revisar por completo os padrões de design digital e do guia de estilo da organização para garantir que a acessibilidade estivesse presente em tudo. O design para todos foi a mensagem principal comunicada através dos novos princípios de design, o que resultou em mudanças significativas nas cores principais e na hierarquia de cores da marca para atender às diretrizes de contraste de acessibilidade. Depois de implementar os novos princípios de design e outras medidas técnicas e de usabilidade identificadas em uma auditoria de acessibilidade específica, a SSS propôs a realizar testes de acessibilidade com clientes reais para proporcionar mais oportunidades de melhoria. Dessa forma, a organização está estabelecendo com sucesso uma cultura de acessibilidade, assegurando que esta seja incorporada aos designs de produtos e ensinando aos stakeholders internos sobre a importância de atender às necessidades de acessibilidade dos clientes. Um novo aplicativo centrado no usuário para os clientes. A SSE estava interessada em criar um aplicativo que facilitasse aos usuários fazer leituras precisas dos medidores e acessar facilmente suas contas e informações sobre o uso de energia. A Invica apresentou o design do produto e o processo de teste de usabilidade que incluiu um workshop inicial sobre priorização de recursos. Cinco sprints de design, incluindo um Discovery Sprint inicial que avaliava outros aplicativos, tanto dentro do mercado de energia como fora dele. Três pesquisas de usuário. Uma auditoria de acessibilidade. A SSE agora tem um aplicativo abrangente que facilita a seus clientes o acesso a todas as informações essenciais e o envio das leituras do medidor. Um de nossos recursos favoritos é a leitura automática do medidor. Os clientes apontam o celular para o medidor que acende automaticamente a lanterna para deixar a imagem mais clara. O aplicativo, então, faz a leitura automática. Resultados. Além de grandes melhorias de desempenho digital, as equipes da Invica e da SSE foram bem-sucedidas nos seguintes aspectos. Transformaram as capacidades digitais internas. Implementaram o design centrado no usuário, incluindo a criação de um laboratório interno de testes para usuários. Aumento de 200% nas taxas de conversão para a aquisição de telecomunicações, especificamente. Aumento de 60% para a aquisição de energia. Realizaram pesquisas específicas sobre acessibilidade e treinaram as equipes principais desenvolvimento, design, UAT e conteúdo, nesse quesito. A Invica ajudou a SSE a projetar e lançar seu primeiro aplicativo com os seguintes resultados nos seis primeiros meses. Número de downloads 136.500 tanto no Android quanto no iOS. Visualização de telas 874.198. Downloads de contas 88.450. Leituras dos medidores 26.353. Classificação Android 4,8 estrelas e OS 4,7 estrelas. Ao longo dos últimos três anos, a Invica ajudou a transformar a forma de trabalho da equipe digital, fazendo a SSE deixar de lado projetos pequenos e táticos para focar na entrega e no design centrados no usuário, com colaboração de diferentes áreas do negócio. A partir do compromisso da Invica com a SSE, o perfil da equipe digital dentro da empresa se tornou mais visível e demonstrou o verdadeiro valor do design de experiência. Comentário Com a ajuda da Invica, fomos capazes de repensar nossas principais jornadas de cadastro e proporcionar uma experiência superior ao usuário. Demonstramos o valor que a visão e a experiência do cliente trazem para a SSE. Chris Golding, gerente de UX da SSE. Sobre a criadora Zoe Kelleher é a diretora de experiência da Invica, uma empresa de consultoria de transformação digital sediada em Londres. A Invica trabalha com clientes para ajudá-los na transformação digital por meio de consultoria, design de experiência, tecnologia e treinamento. Agradeço a todos os membros das equipes da SSE e da Invica, antigamente Web Credible, que ajudaram a firmar uma parceria de sucesso e levar os planos da SSE-DT adiante. 2. Definição da estratégia de marketing digital. O que esperar deste capítulo? Até o final deste capítulo você terá respostas para as seguintes perguntas. O que é uma estratégia de marketing digital e por que eu preciso ter uma? Como posso saber se o marketing digital é adequado para o meu negócio? Como desenvolver uma estratégia de marketing digital? Meus clientes estão prontos para o marketing digital? Por que você precisa de uma estratégia de marketing digital? A resposta é simples, porque sem ela você perderá oportunidades e negócios. O desenvolvimento de uma estratégia de marketing digital lhe ajudará a tomar decisões fundamentadas sobre sua incursão nessa área e garantirá que seus esforços estejam concentrados em elementos do marketing digital mais relevantes para seu negócio. É uma primeira etapa fundamental para entender como o mercado digital em constante evolução se relaciona com você e como ele afeta a relação entre seu negócio ou marca e seus clientes e potenciais clientes. Não importa qual seja seu negócio, é seguro afirmar que o crescimento de seu público-alvo depende diariamente da tecnologia digital para pesquisar, avaliar e comprar os produtos e serviços que consome. Sem uma estratégia coerente de engajamento e retenção por meio de canais digitais, seu negócio pode, na melhor das hipóteses, perder uma oportunidade única e, na pior das hipóteses, ficar atrás dos concorrentes, afastando-se de uma divisão digital cada vez maior. Diferente das formas convencionais de marketing de meios de comunicação de massa, a internet é a única que consegue ampliar o alcance de seu marketing e, ao mesmo tempo, segmentar o público. Usando canais digitais, é possível ir além das limitações de localidades e fusos horários para se conectar com um público muito mais amplo.